Esse aqui é o meu chard, Jack Bauer. Olha só, ele tem várias equipes boas aqui, ele aqui. Cuidado com renda de força, raping, hangout, faca de combate, animal, tudo. Não, agora eu vou batalhar. Com uns caras que não tem Angra, porque quem tem Angra é muito forte. Então assim, é um negócio que custa 70 reais e eu não tenho. Então não dá pra eu matar eles. Procurando alguém fraco, procurando alguém... Olha só. Olha só, matei um já. Matei um. Tô aqui, tô aqui. Oi? Não sei. Matei de novo. Agora... Vou voltar pro porto do mesmo baixo que eu tava. Ai, oi. Ah, é, eu tô aqui. Jo-a-dô. Tau aqui. Tau aqui. Tau aqui, e. Eu vou fazer. Tau aqui. A༲säi você. Tau aqui. Fé aqui. Tau aqui. Tau aqui. Tau aqui, e vamos lá. Tau aqui. Tau aqui. Zé mermiu.